Você usa o WhatsApp Web em computadores compartilhados? Com o WA Web Plus você pode esconder nomes, fotos de perfil e conversas recebidas no mensageiro para Chrome. Saiba como usá-la a seguir. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de clicar no sininho. E se estiver no Twitter, compartilhe com seus amigos. Acesse a página de download da extensão WA Web Plus e clique no botão Usar no Chrome. E depois, clique na opção Adicionar Extensão. Após a instalação, abra o WhatsApp Web e clique sobre o ícone de mais. Depois, clique na opção Hide Recent Messages para esconder as mensagens recentes. As prévias de mensagens e grupos serão ocultadas. Clique novamente sobre o ícone da extensão e escolha a opção Hide Contact Names para esconder o nome dos contatos. Para ocultar as imagens de perfil, abra o menu da extensão e clique sobre a opção Hide Contacts Images. E aí, curtiu a dica? Para saber mais sobre o WhatsApp, fique de olho no TechTudo.